Olá meninas, hoje eu vim num lugar diferente, se vocês estão percebendo, eu sempre posto de lá. Ah, tem uma caneca ali. Hoje eu vim fazer uma resenha sobre a máscara que eu falei no vídeo de comprinhas e... Não, de favoritos, desculpa. Essa é a máscara alongadora da Avon, a mais baratinha que tem, que é extra volume. O aplicador dela é assim, ó. E tipo assim, eu saí do banho faz pouco tempo, pode ver que o meu cabelo ainda tá meio molhado, nem fiz escova nem nada. E tipo assim, né, eu tô olhando pro visor da câmera, por isso que eu não tô olhando pra vocês fixamente. Mas é assim, meus cílios estão normais, se vocês podem ver. É, cheio de sarda, né. Eu vou aplicar um Curvex normal num olho, e no outro olho eu vou deixar ele normal pra vocês verem a diferença que eu pelo menos achei. Apliquei a Curvex. Esse olho aqui não tem nada, tá? Nada mesmo, nada, nada, vezes nada. Eu não tenho aqui uma tic-tac pra prender essa franja. Mas enfim, né. Espero que ela seja boazinha comigo. Ai, eu me aborrei aqui. Deixa eu pegar esse belo aqui, hein. Só um minutinho. É... Nossa, me reboquei inteira agora. Bom, eu vou passar mais uma camada. Eu normalmente passo duas camadas de rímel. Bom, acredito que dê pra vocês verem a diferença de um olho pra outro, né. Tá vendo esse? Tá vendo esse? O que eu apliquei? Eu só apliquei ele e Curvex. E olha os meus cílios. Eu não tenho muitos cílios. E ainda os poucos que eu tenho, eu quebro. É bem legal fazer isso. E, meninas, eu achei que ela dá uma levantada boa, assim. Eu vou dar uma passada pra vocês terem... Derrubi o Curvex. Pra vocês terem noção. Tá vendo? Nossa. Olha. Assim. Eu acho que fica bem legal. Ela é uma máscara simples. Ela custa baratinho. Em torno de 10 reais você tem uma. Olha a diferença de um olho pra outro, né. E eu gostei bastante da... da textura que ela deixa. Só que, tipo assim, ela não é a prova d'água, né. Mas tem a prova d'água também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.